E aí pessoal, beleza? Estamos aí no Mortal Kombat. Estou aqui na minha conta e agora vamos para uma partida muito importante. A final da Torre Pesadelo. Tenho apenas 3 tentativas para vencer essa luta final. Não sei se eu vou conseguir. 3 tentativas. Vamos mudar aqui de local. Scorpion, Johnny e Liu Kang contra Fred, Jason, Letterface. Imunidade DCT, cronometrado, indestrutível e ressurreição. Eu vou ter que brutalizar eles. Estou com o Brutality aqui do Liu Kang. Além disso, eu criei aqui uma arma secreta com o Scorpion. Esses equipamentos aqui. Tailor Greca para ser imune ao atordoamento do Jason. Aqui eu vou aplicar muito o Especial 1 com esse combo aqui da arma do General. E boneco ensanguentado. Além disso, tem chance de quebrar escudo aqui com Luva do General. Mas o objetivo é quebrar o escudo com um talento. Talento de suporte, postura de javali, quebrar escudo. Mas isso é quando for só o Jason. Por enquanto, vamos tentar matar aqui o Fred e o Letterface, brutalizando com o Liu Kang. E usando o Especial 1 do Johnny para quebrar o escudo. Vamos iniciar essa luta. Primeira tentativa, torre, pesadelo, partida 200. Não sei qual vai ser o desempenho. Vamos tentar o máximo aqui. Tenho apenas 3 tentativas. Se não conseguir, somente no reset de 11 horas da manhã. Iniciei a luta. Estou gravando agora às 2h... À 1h27 da manhã. Escudo. Por enquanto, ainda não deu para quebrar o escudo. Quebrei o escudo. Olha o quanto de dano ele causou. Estou sem equipamento nenhum dessa torre. Se eu conseguir aplicar um Especial do Scorpion, já era. Pronto. Quebrei o escudo. Especial infinito agora. Ele está com o escudo... E ao mesmo tempo, está com o escudo quebrado. Como pode isso? Vamos segurar aqui. E ele eternamente, esse Fred. Não vai sair mais. Eternamente. Até dar o tempo de brutalizar. Porém... Não sei como é que eu vou segurar ele na hora de brutalizar. Porque... Provavelmente ele vai tentar sair. Ele vai tentar sair quando eu entrar com o Liu Kang para brutalizar. Quebrando o escudo muitas vezes. Muito bom. Não sei se eu vou conseguir terminar essa luta em três tentativas. Provavelmente não. Esquevou. Muito chato isso. Muito chato isso. Não vai dar para terminar em 3 tentativas Desse jeito Eita Muito difícil essa torre Sem equipamento nenhum É, tirei apenas vida do Fred E tenho 2 tentativas Iniciando aqui a segunda tentativa Contra O time pesadelo Vou tentar brutalizar logo de início aqui o Fred E segurar o Letterface dessa vez Vamos focar agora no Letterface Tem que dar certo Tem só mais 2 tentativas Deixem um like Vamos lá Vem o Letterface Vem o Fred Ele está com muita vida ainda E aí E aí Agora sim Não Não era para entrar ele Sem lógica Esquiva não Calma Ainda dá Perfeito Entrou o Letterface Vamos deixar no combo infinito Vem aqui Vem aqui Letterface Deu o escudo Vamos crivar esse escudo Vamos crivar esse escudo Muita vida Escudo Sem lógica Sem lógica Muito escudo Maldição Agora vamos tentar brutalizar Ele Temos que entrar com o Liu Kang Que isso Brutaliza Isso Menos um Vem o Letterface Não Esse Você não Gelo Salvou Perfeito Se pegar um especial nele Já era Ele não sai mais Matou meu Scorpion Eu não vou ficar atordoado Ele esquivou duas vezes Eliminamos Eliminamos Apenas um E só tem mais uma tentativa Não vai dar para finalizar Com três tentativas Sem equipamento nenhum Da torre Vamos fazer o seguinte Apenas mais uma tentativa Iniciei Iniciei Vamos assim mesmo Será que eu vou vencer? Não sei Mas deixa um like É Partida 200 Final da torre Pesadelo Vou quebrar O escuro dele Com o finalizador De combo Está sem quebra De bloqueio? O que é isso? Vem Você mesmo Letterface Como é que ele ganha um escudo? Taca um escudo E quebra de escudo Ao mesmo tempo Tá com escudo E quebra de escudo Ao mesmo tempo Pode ir E quebra de escudo Quebrei O bloqueio Perfeito Pegou Vai ser Três especial seguido Quatro Fica aí Você não vai sair não Agora sim Quebrou o escudo Lesão Tudo Vai entrar O especial três Pesado nele Tirou Uma quantidade boa 500k de dano Porém Foi pouco Não deu pra vencer Não deu pra vencer Em três partidas Acabou As tentativas Agora Só depois do reset Mas Dá pra vencer Mais uma tentativa Ou duas No máximo Dá pra vencer Sem equipamento nenhum Vou mostrar aqui Quanto de vida Ficou Os adversários Olha a quantidade Olha a quantidade de vida Que ficou Os adversários E é isso E é isso pessoal Amanhã Quando eu tiver mais tentativas Eu vou fazer Essa luta E aí vocês vão acompanhar Qual foi ser minha recompensa Nessa torre Torre pesadelo É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.